Pois bem, 3 de maio, São Filipe e São Tiago, apóstolos, viveram no século I. Filipe nasceu em Bethsaida, é citado no Evangelho de João, quando da miraculosa multiplicação dos pães, ele pergunta, onde compraremos pão? Durante a última ceia, quando Jesus menciona o mistério da Santíssima Trindade, Filipe intervém bruscamente, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Segundo a tradição, pregou o Evangelho na Ásia Menor e foi crucificado como Cristo aos 87 anos de idade. Tiago, denominado o Menor, é filho de Alfeu, primo de Jesus e autor de uma epístola dirigida às comunidades cristãs. Emerge daí a figura de um homem austero e de poucas palavras. É ele quem nos adverte sobre o comedimento no falar, pois devemos prestar contas a Deus de cada palavra. Sobre o matilho desse apóstolo, que foi bispo de Jerusalém, a tradição diz que foi apedrejado no ano 62. . . . . . .